Esta manchete me encandece, me deixa vulcanicamente furioso. Traficante preso, atendia só a elite. Ele tinha um serviço de disque droga. Tráfico de drogas em Jurerê Internacional. Famosa pela quantidade de milionários. Que tipo de milionários? Enriqueceram como? Estes caras têm que ser pegados pela Receita Federal. Vão explicar a tintim por tintim, vírgula. Esta é uma questão. E a outra? Esta é a que verdadeiramente me incomoda. Por que um camarada que mora bem, aparentemente e por isso dispõe de recursos, vírgula, lícitos, vírgula, aparentemente? Por que este camarada que tem dinheiro, consome drogas, pega o disque droga como quem pede uma pizza? Por quê? Porque um frustrado existencial, e um frustrado existencial tem que explicar a riqueza. Porque os grandes empresários que eu conheço, que eu os estudo, estes camaradas aí vivem para o trabalho. Estão sempre a produzir, a pensar em crescimento. Não tem tempo para frivolidades e muito menos para o alto desrespeito consumindo drogas. Neste caso aqui, o grande traficante e o consumidor, entre aspas, também grande, eu coloco na cadeia o consumidor. É evidente que o consumidor é mais bandido que o traficante. O traficante está fazendo, fora da lei, o trabalho que lhe compete, servir ao magnata que está pedindo, pelo disque droga, que a droga lhe seja entregue em casa. Então a droga circula entre nós porque há quem a consuma. E quem a está consumindo e por que razão? Nenhuma razão justifica. Claro que a falta de educação, a falta de princípios, a falta de família, a falta de valores, a falta de um credo religioso, mas autêntico. Estes valores essenciais da condição humana, estes valores afugentam as pessoas das tentações, das quedas no pecado, das drogas ou de qualquer outra ordem. Mas quem é que discute isso? Então ficamos nesta história. Prende o traficante, prende o traficante, prende o traficante. E o consumidor? Ah, esse é um doente, é um dependente. Como doente dependente? Alguém sai de casa para pegar uma virose na calçada? Claro que não. Então por que o cara sai de casa para comprar droga? Com todas as consequências da droga. Então por que razão que o consumidor é um pobre consumidor? É alguém que precisa de uma vigília especial, de uma atenção especial. E neste caso aqui, traficante preso só atendia a elite, jurerê internacional, milionários. Eu gostaria de saber como a gente dá receita federal. Explica toda a tua riqueza. Como é que tu trabalhas e de onde tu tiras o dinheiro? Safado ordinário, drogado de uma figa.